Música 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 Agora eu vou ganhar, véi Música Olha só, olha só o histórico do cara, véi Ganhou 555 Perdeu 557 Ah, mas também Música O cara jogou mil e poucas vezes Música Música E nem mil ganhado Ganhado Nós dois de Zentorno E ele de Unix Bora então Roda o cara, roda o cara Não, deixa Ele é gente boa, já jogou com nós Quem é? O De Oliveira lá Música Já jogou outras vezes Como é? Ah, correu daqui não, véi Nas live Eita, uma rampa spawnou do nada aqui Música Nossa, que tesão de salto O cara errou Eu acertei Ui, ui, quase Música Batei Bateu no nada ali Ah, essa coisa aqui a gente já fez Foi ruim Não sei, a gente não fez Ah, não fez não Passei O meu bateu O meu bateu no nada Vai ser fodeu Bora, falei que eu vou ganhar? É 2 voids Nem ligo Falei que eu vou ganhar, só não falo que eu ganho Não tem jeito Eu já vou te alcançar Eu já vou te alcançar com esse 50% aí 50% aqui, tá no máximo Tá no full? Aham Teu cu Tá sim Olha, eu cheguei aqui na rampa já, ó O cara tá travado aqui ainda Ah tá Agora eu não vou conseguir acertar a rampa Uma vez A cagada é uma vez só Não adianta Cair em cima do prédio de novo Boa Cara, acho que tá no full sim, cara Porque tava no último, pô Não! Ah, caí bem na pontinha do prédio Merda Acho que tô pra fazer? O que? Acho que tá no full sim, cara Porque tava no último Ah Tô chegante, hein? Nossa Passei Putz, eu preciso passar de primeiro agora Falei, cara Falei ou não falei? Puta merda, faltou um pouco pra te passar Isso aí é o primeiro? Faltou um pouquinho pra te passar Isso aí Falei 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 Tô na paz agora, não vou explodir ninguém. Mas se me explodir, eu vou explodir. Já é. Nossa, já me fodi, já. Quando o PC vai te explodir, tu vê. Que? Acho que vai dar merda aqui, hein. Ah, não, me spawnou a rampa pra mim. Falei direto da rampa. Pra mim também não. Eu atravessei a rampa, velho. Eu pati na parede, cê viu? Viu, tu viu? Que merda. E agora? É, pra mim também demorou. Ah, que injustiça isso. Eu demorei mais todo mundo. Ah, agora apareceu a rampa. Mas o cara bateu. Nossa, você viu eu passando por cima de você? Ah, velho, olha isso. Não acredito. Que que houve? Ah, mano. Eu caí na parte do prédio aqui que tem que subir na escada. É GTA, fi. Nosso passou. Na hora que cê saltou a rampa, eu saltei logo atrás de você de passeio por cima. Oh, tem paraquedas aqui? Será? Acho que não. Ah, velho. Me lasquei. Se fodeu. Mas eu vou cair lá em cima do checkpoint agora. Passei já a primeira. Ah. Ah, GTA. GTA não, criador, né velho. É para botar o checkpoint em cima do prédio, não. Mas a intenção era pular por cima do prédio, para não pegar o checkpoint. Ah, agora eu tenho que... é. Para quem se fodeu na primeira curva, agora eu estou na segunda volta. Eu vou pular de novo. Eu coloquei de noite, mas nem está tão escuro. Que bosta é essa? É, nove horas no relógio do jogo. Da noite. Corrida do Budin agora. Botou contra-revolta. Dei uma só. Não. Tu botou contra-revolta. Ah, três voltas. Ah. Três voltas. Ah, não acredito que eu fiz isso. Errei a entrada, escorregou demais o cara. Eita queira. Nossa, demora demais para restaurar. Por que isso? Ah, estou entendendo. É que a gente, acho que a gente está acostumado a ver os vídeos de... É. Corridas acrobáticas. É. Passei de novo já. Ah, tem paraquedas sim. Acho que se você comprou... Só consegue. Porque na outra corrida eu soltei do carro sem querer e já soltei de paraquedas. Ah, já me ferrei de novo aqui. Só que estava muito perto do chão e não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Os piados. Sai, 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 NPC. Ah, filha da puta. Ah, olha isso, o IPC Caralho, vai de uma vez Ah, a PM passou, já era Na última volta, não acredito É normal acontecer isso comigo Nossa, pulei a rampa tudo torto Ah, tá indo a rampa Não, ah, vai só Explodiu Explodi, tipo, a altura ridícula Que eu caí no chão Não, não, não Volta Nem precisava passar na rampa Eu acho Vou roubar, foda-se Não vou pular a rampa de novo não Tá na rampa ainda? Tô Mas eu tô em segundo, se o viado passar lá já era Cheguei Ah, já terminou Ah, terminou Filho da puta Culpa do NPC, filha da puta do caralho Ué, o cara falou pra mandar convite pra ele Ah, não Ah, puta que pariu O cara rodou no meio da piruleta Mano, mas o cara não explodiu lá na mina que eu deixei Sei lá Até você Até você vai me passar agora eu acho Será? Acho que não É, consegui Ah, tá aqui já Mano Mano, mas tu não explodiu na minha mina, cara Sei lá Ela explodiu agora Não é o que eu passei ali Eita, ela tá largado, mano Adeus Corre que você consegue Ah, já consegui Já Enferrei mesmo com o início lá, cara Apagaçada renderização No começo é sempre assim, né Oh Se explodiu? Aham Bem na hora que eu soltei o dedo Eu terminou Nossa, eu vou terminar por tua causa Olha isso Se fodeu Tem graça não Tem graça sim, caralho